Opa, estamos na caverna aqui, tem outro ali. Eu vou voltar aí pra gente gravar essa caverna ali, eu não gravei. Eu não gravei essa caverna ali. Gravou? Não gravei nada. Esqueci, perdi errado, que tinha gravado, mas aqui eu mostrei uma. Vou mostrar de novo aqui, a caída da água, a cavernão da monstra. Aqui ó, a fileira. Aqui é uma caverna. Quem não conhece uma caverna, estamos aqui na caverna. A file da d'água, a faixeira, agora eu vou voltar lá pra mim gravar lá a outra. Agoia doido. Perdei errado lá, esqueci de gravar aqui. A cavernão. Quem não conhece uma caverna? A caverna é de verdade. Entra de um lado, sai do outro. É um túnel de pedra. A caverna é de verdade. A caverna é de verdade. Está indo de novo. A caverna é de verdade. A caverna é de verdade. Eu Vamos lá.